Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acessa aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou jogar aqui um duo com o meu amigo, mano Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando logo aquele like Deixa aquele like maroto aí, que é pra conseguir assistir todos os vídeos do canal É nóis, mano, vamos até o vídeo Dá cal Favela? Não, favela não Vamos McDonald's, McDonald's É, vamos McDonald's Vamos ver se sai alguma coisa hoje, hein Aí tá cantor, aí tá cantor, viu Vou cair no carro, véi Não, tô sem capa aqui, nenhum, véi Não tem o que? Capacete? Tem, mas não tem, cara Esse capacete é feio demais Meu Deus, aí tá na Disney, tá na Disney Vamo, vamo, vamo simbora Vamo, vamo, vamo lá Entra aí Deixa pra lá, vamo Vamo Vê se a gente consegue fazer algumas kills aí Ah, tô vendo um cara ali, correndo Atrás de uma coisa Vai, drop Pode dropar Vou tentar dar a volta aqui Ó, tô vendo o carro deles Lá na frente É uma pampa Deu uma rabiada aqui no carro que tá foda Ó ele, tô vendo Acertei, acertei muito, velho Acertei muita bala nele, véi Ah, não pegou nenhum Vou tentar dar a volta aqui na frente, mano Pra ver Tô vendo Nossa, véi Correu lá pra dentro Vou tocar uma molotov Depois eu não tô vendo Vou entrar aqui Aonde é? Apa Achei Matei Matei, matei Aí sabe fazer o nhe, véi Nunca vi Será que tem alguém por aqui, velho? O que é que tu tá reclamando, véi? Opa 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 Mandou o R Mandei, mandei Mantei uma bananeira aqui Caralho Aí é o Nude, hein? Ah Meu Deus, cara Tem um capa aqui Vem pegar Aonde? Aqui comigo, véi Ah, tranquilo Achei um aqui já também Ah, então deixa É bom que eu fico com o helmet Tô espetando bala, véi Ela foi comprar cigarro, ela Cuidado, vamo Vamo ver se a gente encontra a cara Aqui tá meio difícil de encontrar a cara, véi É, né, véi? Rápido pra caralho, né? Muito rápido, pô Daqui a pouco o cara tá velho É, né, véi? Os cabelos brancos já nascendo O que foi? Véi, a gente não acha ninguém como pode, véi Opa Tô vendo, tô vendo Acertei, acertei Matei Entra, entra, entra Tô vendo ele aqui Tô vendo ele aqui Dropa, dropa, dropa Matei, matei É Vamo vazar, vamo vazar Entra no carro Entra, entra, entra Nossa, tomou capa Meu Deus, véi Tá de AK, véi Essas aqui é foda Tem um aqui na árvore Tem um aqui na árvore Peguei molotov lá Nossa, véi Tô tomando as costas Meu Deus Não acerto bala nenhuma, véi O cara das costas tá vindo, mano Tá ruxando aqui nas costas da gente Não acerto nada, véi Tá aqui o cara, tá aqui o cara Acertei, acertei Vai ruxar Meu Deus Meu Deus O cara tem que tomar 50 tiros de 12 pra morrer, véi Como é que pode isso me explica É, ele também me deu muito tiro Vem pra cá, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Matei Véi Foi sorte eu ter matado esse cara Correndo e ele tentando te afeitar O tempo todo Opa, tô tomando de lá da frente, véi Meu Deus, cara Tem muito cara em todo canto, mano Tá aqui na nossa frente, véi Vamos pegar o carro e vazar E ir lá nele Tem mais um tirando Só não sei de onde É, eu tô dizendo a você, mano Eu tomei tiro Aqui nessa árvore da frente, ó Onde ele tá Essa árvore da frente Entra no carro, entra no carro Eu acertei dois tiros nele Aí é motorista, hein, véi Ó, eu dropo aqui na pedra Boa Tá aqui nessa árvore Acertei realmente Meu Deus Meu Deus Caralho, não mora Que isso, The Brake Olha essa movimentação aqui, mano Meu Deus do céu Com duas balas de doze Escolete um merda Ah, né Ela já foi boa, mano É, né, véi Esse cara Deixa quieto Não vale a pena, não Vamos vazar daqui Olha o gás Ah, tamo safe Mas vamos atrás dos caras, né É, né É Tamo só com sete kills aqui, guys É, vamos nesse carro mesmo Agora pra pegar a Royale Na dor A gente tem que ter Quinze kills Em cada partida, mano Cada vitória tem que ter Quinze kills ou mais, velho Tá mais difícil, mano Que comer, cara Que comer, meu Deus Não já serviu, velho Comei Comer não dá vitória, não Comer não dá mais de dez kills, não Aí é problema, velho Falar nisso, eu também tô com uma fome, mano Meu Deus É, né Os caras ainda não Não dropou aqui, não Aí é a Kaki Sabe, hein Kaki Sabe Será que tem alguém por aqui, velho? Sete kills só Pelo amor de Deus, velho Ia ser pequeno Olha, tem um airdrop ali A mão chega a tremer Aqui atrás da gente É uma caixinha sem nada Já tinha saído a fumaça dele É, né, velho Tá difícil Tem trinta caras A serviço desse tamanho Eu tenho certeza Que tem cada um em uma casa, velho Pode ter certeza Aí Se o cara parar pra tomar Aí o cara vai tomar das costas De todo canto, velho Dá uma voltinha aqui Pela beira do gás, tá ligado? Ver se sai alguém daqui Bem difícil, né? Aqui a gente tá safe, velho Mas eu tenho certeza que os caras estão ali na Na fazenda, mano Acho que eu vi um cara Tá aqui no... Caralho, mas tá nem... Tá aqui, pô Tá aqui, ó lá Tô vendo Ah, tô vendo Meu Deus, não bate nenhuma bala, velho Esse negócio tanca muito, velho Nossa, eu botei tu pra entrar no carro Pra dropar aqui Acertei Ó, tem outro ali no cantinho Acertei Acertei outro Acertei duas nele, velho Cara, que eu tô fudido de vida Hila aí, pô Hila Ah Vamos lá, vamos lá nele Vamos lá Não tá pegando o double tap, velho Acertei o primeiro tiro na cara E o segundo no peito Dei break, né, velho Dei break Quer ir rushar lá? Vamos, vamos lá Entra, entra Bora, bora Mas eu vou ficar longe Me deixa na outra Vou deixar a tua aqui na pedra Fica aqui na pedra Olha ele lá Meu Deus, não bate não, velho Ó, eu tenho um aqui Ele botou a cara aqui Joguei molotov Vou tentar vir aqui por trás, velho Errei Nossa 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 Nossa, vou puxar a... Ah, erra aqui Matei Meu Deus, cara Errei muita bala Errei muita bala, velho Nos caras, mano Vocês tem que ter noção Ó, mantinha aqui Mantinha, mantinha Atira nela Não deixa ela ir embora, não Não, atira nela Pode atirar Vamos pegar o carro Eu tô com o carro aqui Tá bom Tá tirando quem? Matinha lá não Ah, tá Beleza Achei que ela tava do outro lado Vamos lá, então Vamos ver se a gente pega os caras costas Ah, que merda Ó, tá aqui na nossa frente Vamos, dropa aqui Vamos, dropa aqui, dropa aqui Já vi um Acertei Matei Não tô vendo mais os outros Não tô vendo Peguei dois Boa Aí tá jogando o fino do fino, hein Tem bala Preciso de bala de doze, velho Tem bomba aí? Bomba pra caralho Eu quero Tô sem nenhuma Tô só com poucas Essa bala de doze E essas granadas Vamos de carro Vem pro carro Vem pro carro Tá, então vamos a pé Eu prefiro Não, eu preferi ir de carro Mas vamos a pé Porque aí o cara toma costinha de todo lado No carro dá pra tomar tiro E entrar e correr, né, velho Ah, né Sei lá Tanto faz Vamos Sei lá Tem que tomar cuidado, velho Deve ter cara em todo canto aqui Vamos dar um tempo aqui Vamos olhar a movimentação, né Como é que tá Opa, motinha Opa, parou aqui no celeiro Ah, é pra você Não, vai ali na rua Não, vai ali na rua Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos ver se a gente pega os caras costas Não Tá vendo, tá vendo Tô tomando das costas, velho Aqui dentro da casa Meu Deus Tá aqui, tá aqui comigo Acertei, acertei muita bala Acertei muita bala Vou jogar uma molotov aqui nele Eu tô vendo um só Joguei uma molotov Ah, beleza Era só esse, então Ah, não Matei outro na molotov Corre pra mim, corre pra mim Corre pra mim, corre pra mim Corre pra mim Meu Deus, velho Nossa Dei muito tiro nele Dei muito tiro nele Matei, matei Ah, mano Foram os caras Oh, raviado Eu tô com 11 Meu parceiro tá com 5 Meu Deus GG, mano Foi mal Os caras deveriam tá com muita kill também, velho Eu tava olhando toda hora o nome deles Aparecendo, mano Agora fiquei solo Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Tem 6 caras vivos, mano Estamos com 16 kills Já passamos da 15, mano Então Uma vitória vai ser muito importante Pra nossa MD10 Ver se a gente consegue Ir rumo a realeza, né, velho Lembrando que Se você quiser jogar um duo Comigo, mano Quiser participar do Nexus Na mochila Me adiciona aí na Steam Às vezes eu não tenho como jogar com todo mundo Mas eu faço assim, velho Quando eu entro A primeira pessoa que me chama Eu jogo Aí toda vez A galera chama assim Diz Ah, né Que você não joga comigo Mas tipo, mano Certo é certo, né, velho Se a primeira pessoa me chama Eu não vou dar bolo nela Agora, claro Se for uma pessoa repetida Eu Dou a chance a outra, tá ligado Esse aqui não Esse aqui O absoluto é meu amigo, tá ligado Aí Sempre que pode Eu jogo com ele Porque já é Dias das antigas, né Amigo das antigas Mas com inscritos Eu Dou prioridade a quem chama primeiro, mano Vamos tentar vir por aqui Mano, a gente tem que correr desse gás, velho Temos que correr desse gás Tem 6 caras vivos, mano Eu sou Só tem eu e outro cara solo Dois times E eu e outro cara solo Todo cuidado é pouco Porque aqui tem muito cara nas costinhas, velho Aí complica, mano Acho que tem cara aqui, guys Ó lá, tô escutando Escutei umas passadas aqui Mas eu não vou entrar, velho Não vou entrar porque Não quero arriscar Vou camperar um pouquinho O máximo que eu conseguir, velho Porque vai que a gente consiga a vitória E a vitória é muito importante, né, mano Não é possível que vai sair ninguém desse gás, velho Esse gás Tá tirando 50 de vida De cada pessoa, velho Deixa eu dar um timing aqui Deixa eu ver se tem cara ali, mano Tô vendo um negocinho preto E eu tenho certeza que tem a cara ali Mas como o gás comeu lá Eles tem que sair de lá, velho Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou ter Botar um bloco de notazinho Que é pra mandar o salve do pessoal Porque o pessoal Pede salve, mano Aí eu digo Tá certo, vou dar o salve Só que eu acabo esquecendo, tá ligado? É porque Eu vou dizer pra vocês, velho Existe Muitos 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 tipos de youtuber, mano Mas Pra jogar H1Z1 Opa, sniper, mano Ave Maria, cara Deixa eu correr aqui nesse celeiro, mano E pra jogar E falar ao mesmo tempo, mano Consome demais, tá ligado? Precisaria de um helmet, mano Pra fazer Um colete, né, velho Caso Eu perdesse esse Ah, achei Tem um helmet aqui Aí, mano Jogar Já é difícil você se concentrar jogando, né, mano E jogando E falando, cara Aí é meio complicado Aí as coisas passam a mil por hora na minha cabeça, mano Aí eu vou tentar dar um Colocar num bloco de notas aqui Todo final do vídeo Ou no começo, né, mano Eu vou tentar mandar o salve aí Pra o pessoal que me pede, cara Então Desculpa aí Quando eu não mando salve, mano É porque É muita coisa pra mim, velho Eu esqueço muito Eu até lembro, mano Que a galera me pede salve Mas Pra lembrar o nick assim, mano Só eu anotando mesmo, velho Mano O carro dos caras tá por aqui Tô com muito medo, velho Eu sou o único solo agora, mano Tem duas duplas Eu vou deixar as duplas se matarem Pra ver se eu consigo pegar pelo menos o resto, tá ligado Não tô vendo, mano Vou ficar aqui dando uma marotada bem de leve Uma dica pra vocês que tá jogando solo, mano E o parceiro morreu Joga safe, tá ligado Não, não fica Nossa, vou ter que sair daqui Tô vendo os dois caras lá na frente Vou deixar eles se matarem Porque se eu matar Tentar matar alguns Eu posso morrer E eu posso ficar um x2, mano Então, ó Os caras aqui Matei um What? O que é isso, cara? Ó lá Viu? A minha estratégia deu certo Sobrou só eu e o cara, mano Meu Deus Deixa eu vir por aqui Eu acho que os caras estavam ali, velho Só tem eu e o cara, mano Já vi ele Meu Deus Jesus Meu Deus Que partida foi essa, mano Ah, tu tava aí, né Ouvindo, né, safado Hoje tá Tá, mano Já é a segunda seguida que a gente ganha, né, mano A primeira eu não gravei, galera Mas é isso, mano Eu vou postar esse vídeo aqui no canal Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o seu joinha Se você não é inscrito Se inscreve no canal Se você quer deixar algum recado Alguma coisa Comenta aí nos comentários Algum jogo que você quer ver Alguma coisa que você quer ver, mano Então é isso Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui